Pronto. Pronto. A musiquinha é essa, velho. Não tô lembrado. Ah, tá. Achei que ia acabar o... A fase. Ai, api... Ó. 3F18. Que raiz esses filhos da mãe tão fazendo aqui. Ah, vamo tomar no ovo. O que ele já foi? 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 Ah, vou ficar... Vou ficar pronto. De tanto girar o caça. Bingo. Deu. Agora eu vou pro infinito e além. E terminar a fase. Pro outro lado da ponte. Olha lá os dois caça. Fazendo a escolta do dia. Ah, não. São três. Tão um do ladinho do outro. Tão um do ladinho do outro. Tocando mensagem no Facebook. Ah, velho. Esses caras... Eles gostam de ficar se exibindo. Ficar fazendo manobra. Manobrazinha. Aí, ó cara. Eles me atrasam. Esses caras me atrasam. Ahn... Peraí. Aff. Ai. Tem que tomar cuidado pra não bater o caça neles e acabar morrendo. De trouxa. Sobe imundícia. Caça comprada nas casas Bahia. Olha isso, velho. Olha que caçabão. Ó, errei de novo. Olha onde eu... Olha onde eu tô, velho. Tô muito longe. Que filho da mãe, velho. Me atrasou. Boca de São Paulo e ele o 시간. Que filho da mãe. Tanto que se passe a lá de mãos das boas. Armando a mãe. Oh cara demais. Ele é um do que Deus foge. Perdeu. allow cada uma. Free... Tá, eu preciso concentrar aqui o foco aqui do laser Ah, velho, que merda, ah, vou me matar De novo o ranking D Foi porque eu demorei demais pra concluir a fase Ah, que merda Eu não vou nem salvar o jogo Mas então é isso aí pessoal, um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra no próximo vídeo Fui!